Gravando? Braly, Braly, Júlia eu amo muito vocês Como? Braly, Júlia eu amo muito vocês Eu vou no gofinho agora Tá É muito alto o gofinho também, eu acho Não é não Eu não acho que é É só você sentar nele e fazer assim Aí fica mais alto, né? Eu já fui para o gofinho muito Peace